Mais um dia, mais um draft em busca do Ronaldão Cascão 97, Ronaldo Fenômeno, 96, mas ele já ganhou o upgrade e foi pra 97, ou 98, 98 eu acho. Já deixa o like e se inscreva no canal, amigos. E vamos lá, começando aqui com o Stojkov 90 e vamos agora já pro ataque, já pra trazer o Ronaldão, ou não. Temos a Schuller, olha, ela é braba, tá? Ela é braba, respeita ela, respeita que ela é braba. Na direita temos aqui também outra boa jogadora, Diany. E na esquerda, gente, na ponta esquerda, a gente tem o Nani. Diany e Nani, boa dupla, né? Até combina o nome aqui delas. Mas sabe que é uma coisa importante? Você dá uma olhadinha no Futmeme, meu canal de futebol, caso você não conheça ainda. Vai lá, dá uma moral, o link tá na descrição. Vai lá assistir pra ver o que você acha dos vídeos que eu tô postando por lá. Tô esperando. Vamos lá, seguindo aqui, amigos, meio campo central, Mataus, pô, olha, não é um draft que me anima de cara, hein? Não é um draft animador, essa é a verdade. Não vem nenhuma carta da Euro, da Copa América. A zaga agora já começa daquele jeito. E aí dói no coração, amigos. Opa, 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 Álvares. Álvares, 95 com 3 playstyle plus. Mano, esse zagueiro tem simplesmente 98 de físico, tá? Brabíssimo. E ele vai vir aqui pro time. Na esquerda temos aquele novo Roberto Carlos que a gente testou, né? A gente testou ele no ataque, foi muito monstro. Não veio o Roberto Carlos, mas aqui temos bons jogadores. Pegar o Miguel. E já pelo outro lado, a Ona apareceu. Sai da frente que a vaga é dela. Fechamos com quem no gol? Caramba, 3 goleiros aicons, vamos de Cacilhas. Olha, se a gente conseguir um zagueiro bom ali, a gente já fecha a linha defensiva, passa a régua e tá pronto. Alisson, vem. Agora, tem que vir um zagueiro bom, Doni aí. Hum, temos mais um mexicano, o Sanchez. O Sanchez não faz a zaga se ele fizesse, então eu vou pegar o Ranco. É o Ranco aqui gritando com muita vontade, ele quer a vaga. A vaga é sua, Ranco. E agora? Tá na hora de aparecer umas cartas melhores, hein? Cafuzinho vai pegar a vaga da nossa amiga Ona. A Ona agora, infelizmente, vai pro banco. Temos ali um meio campo central, nada a ver. E agora vem uma cartinha da Copa América, tá? Esse jogador é da Costa Rica e joga pelo Montreal. É uma carta boa? Parece até que é, né? Ele tem um pace ali, né? Que é ritmo. 99, cravado. Ele ganha aí as classificações. Classificação não, né? Os upgrade. E, enfim, vamos trazer o homem. E aí, assim, eu prefiro o Nani, mas como ele é uma cartinha nova, eu vou testar ele. Se a gente for jogar com esse time, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente vai ter que montar outro draft, tá? 4-3-3 ofensiva, tá me decepcionando até o momento. Só foi eu falar, me toma um Puskas aí, 96 na testa, pra ficar ligado. Meio campo central, tá devendo. Uh, o Zico. A gente quer testar aquela cartinha nova do Zico também. Vou pegar aqui o Messi, e aí vai roubar a vaga da nossa Gianni. Meio campo central, do Nii. Meio campo central, do Nii. Salma para... Mano, eu lembro quando essa cartinha saiu, eu queria testar, tá? Porque ela tem um ritmo alucinante, e ela tem também aqui, ó, o rápido, né? E também o pé de vento. Então, ela deve ser muito rápida. Deixa eu ver. Ela faz a ponta direita, então eu posso usar no lugar do Messi, botar o Messi ali de atacante, sei lá, dá pra fazer alguma coisa. A verdade é que a gente precisa de meio campo central e não veio. Uh, olha que beleza, mano. O que que é isso, hein, Ian Couto? Pô, o Ian Couto não faz. Se ele fizesse o meio campo central, mano, difícil até. Mas eu vou pegar o Theo aqui, a gente melhora um pouco a nossa lateral esquerda. A gente já tem o Frimpong também, a gente tem o Messi na direita, a gente tem muita gente. Olha o Xavi Simons! Ele não faz o meio campo central, não acredito, mano. Mano, veio uma sequência de totes muito forte. Nessa reta final ainda veio o Nico Willis, que tá jogando muita bola pela Espanha na Copa... Copa América não, né? Na Eurocopa. Eu vou botar ele no time. Cara, gostei do time? Até que gostei. Faltaram algumas peças, na minha opinião. Mas, infelizmente, eu vou montar outro. Vamos lá, pro segundo time, então. Vamos lá, testando outra tática. Eita, beleza, hein? Tá bom, vou gastar meu ataque. Será que vale a pena gastar o ataque? Miller, só pra gente começar com uma carta boa, hein? Agora, opa, opa, que foi bem legal. Temos o Mbappé, temos o Dias, temos o Garnacho, Neymar e o Doku. Tem um Doku também da Euro, que é muito apelão. Mas eu vou escolher esse Doku aqui, mano. Tá maluco. E na direita? Será que o Doninho vai fazer a boa de novo? Fez a boa. Vamos de Almiron, então. Deixa o Almironzinho lá na direita. Já estamos na Mayuca Central. Verón. Aí eu dei valor. Olha esse Mataus. Eu não lembro se eu já testei esse Mataus aqui. Mataus. Tá uma beleza hoje aqui. O Mataus da Eurocopa, tá? Sinceramente, eu não lembro. Powershot, tem o passe guiado, tem aqui interceptação. Incansável, né? Energia ali. Ele joga na zaga também, mano. Que carta. O Mataus, todas as cartas dele são boas. O outro meio campo central. Rapaz, uma coceirinha aqui na cabeça. McAllister. Brabíssimo. Joga também ali de volante e meio campo ofensivo. Que que é isso, hein? Que que é isso? Ele pode ganhar mais upgrade, né? Se ele jogar cinco vezes na Copa América, ele vai ganhar mais de um overall. Mais um pontinho de overall, na verdade. Tem mais outras opções ali pra ele ganhar upgrade. Bom, a Mayuca tá sólida. Uh, esse cara aqui é pelante, já testou ele, tá? Já fui com ele. Vamos lá. Essa Mayuca aqui, essa linha do meio tá linda. Agora aqui já não foi tão bom. Então eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar essa brasileira. Se eu não me engano, ela tem uma cartinha TOTS que eu peguei uma vez. Que é uma apelação que só. Então eu vou pegar esse cara aqui, mano. Vamos lá. A zaga é do nível do meio campo, Doni A. Ah, começou até que bem. Yashin. Yashin segurando a bola ali, mano. Defensor, goleiro. Absurdo. Faz tudo. Álvares. Não, é o Vasquez, né? Vasquez. Tudo bem. Tá ótimo. E agora? E agora, Doni? E agora? Pepe. Justo. A defesa sólida. Defesa sólida. Gostei. A gente tem um time titular bom. Só faltou o goleiro pra fechar com chave de ouro. Mas vou pegar aqui o nosso amigo de Gregório. De resto, tá bom. Tirando também o meio campo lá pelo lado direito. Ah, não, mano. Opa, Ederson. Tá, não é das melhores, né? Mas não é ruim também. Vamos lá. Cafuzinho. Opa, já melhoramos aqui o lado direito do time. Coisa linda. Mano do céu. Se vier o Ronaldo Fenômeno, eu vou ficar maluco. Temos aqui essa jogadora. Vou te falar, o time tá tão bom que não vai ter vaga pra ela. E olha que ela joga até de ponta, essa jogadora aqui, mano. Tá? Joga até na ponta aqui. Lateral faz tudo, ó. Mas aí, mano, competir com o Doku e com esse outro cara aqui é difícil pra ela. Agora temos o... Que isso, Donniei? Você está muito generosa. Temos o nosso grande Petit, que faz o meio campo central, mais o meio campo central, né? Cara, é o draft dos meio campos centrais. E aí, o que eu vou fazer? É loucura? É loucura. Mas aí ele entra no meio campo central. E o nosso grande Matthaus vai fazer a defesa no lugar do Pep. Que isso, mano? Que que isso? Vai, dando o Ronaldão e pronto. Acaba com tudo, Donniei. Ó, não foi ruim. Tem o Zico. Não vou pegar o Zico porque, né, tô naquela cartinha do Zico. Eu quero aquela nova cartinha do Zico. Enfim, deixa esse Zico de fora. Vem o Marquise. Messi. Muito bem-vindo. Cara, que isso, mano. Bota o Messi lá na frente. Cara, que draft insano, velho. Cantona, aqui a gente vai pegar o maior overall. Tem até a Lola Galardo aqui, né? Mas aí, mano. Deixa o Cantona com a gente. Ele não vai mandar um Ronaldo Fenômeno mesmo? Que isso? Deu Piero. Rapaz, é recorde de icon da Euro, hein? Olha. E esse Deu Piero, ele faz várias posições. Ele joga de meio campo ofensivo. Ponta esquerda e segundo atacante. Mas eu estou inclinado a botar no lugar do Messi. E botar o Messi na ponta direita. Apesar do Almirão ser motorzinho lá, corre bem. Cara, mano. Donnie, por favor, não para. Não para de mandar coisa boa nessa reta final. Tá muito brabo isso aqui. Não foi ruim, não foi ruim. Tem o Golevan, tem o Berbatov. Uma pá de gente boa. Tem o Comand também, inclusive, aqui. Vou pegar o maior overall só pra gente ganhar a classificação agora, tá? A gente tá pela classificação geral. Ah, Donnie. Não, 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 não. Vai, o Ronaldão agora acaba com tudo. Vai. Pronto, manda, 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 manda. Não, não mandou. Que isso, cara. Essa tática tá pelona. Não é a primeira vez que eu me dou bem com ela. Mano, eu jurava que ia fechar 95. Sério. Isso aqui mereceu 95. Se pá no canal, foi o recorde de cartinhas icon da Euro. 3. Não lembro se a gente conseguiu 3 em outro momento, mano. Bom, meu objetivo é um só. Trazer o Ronaldo, o Fenômeno, vocês estão ligados. O Zico novo. E também, né, o Ronaldinho Gaúcho com o Ronaldo, o Fenômeno. Fazer essas combinações. Como não veio, mas esse time tá muito bom, a gente vai testar esse time aqui com certeza. Vou pegar até um treinador argentino pra ajudar ainda mais o Messi, como se ele precisasse. Aquela Vamos 94, tem o Messi, o Matalos, tem muita gente boa. 7 icons no total. E agora é ir pro jogo. O cara tá com meio campo brabo também. Ih, ele tem o Doku, o Fenômeno. Aí, lascou. Ó, a última vez que eu encontrei esse Doku aí, foi bom. Ó, deu o Piero, ó. Já veio pra cima. Aí não deu. Mas é fundamental que alguém ocupe a área. Não adianta sair e ninguém... Vamos lá, o time vai chegando. Aí, mano, quase. Agora vamos ver aqui o contra-ataque. Deu um elástico e me pegou. Nossa, o Zaga foi monstro agora. Ah, não deu pro Doku, não. E ele tem um Doku bugado, é isso aí, ó. Levou, bateu, cruzado, o Ederson pegou, quase. Boa bola, tem um Dupinheiro no meio. Ai, passe foi ruim, deu, o Dupinheiro conseguiu. Usou, domina, bateu, bateu, não conseguiu chutar, mano. Aí eu vacilei na Zaga. Saí errado com o Zagueiro, deixei meio livre. O Vasquez agora brincou, né? Pauta, né, seu juiz? O que que é isso? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Deu um giro. Ô, no meio de todo mundo, golaço. É, tá ficando ruim a situação pro nosso time. Mas vamos que dá, gente, tô sentindo que dá. 3x0, mas também, né, chuta e gol. Pô, meu goleiro, faz uma pra gente ver. Faz um milagrezinho só, mano. É pedir muito milagre? Bola pro Cafu, bolão. Ai, 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 quase que deu. Deu o Piero? Deu o Piero? Ai, tentei fazer o golaço. Não foi legal e matou o ataque do time, né? Vai embora. Velocidade. Poxa, mas tem que fazer esses gols, né? Aí que não dava pra perder, velho. Esses gols aí que a gente tá perdendo, a gente não tá vacilando. Olha, o chute pegou o goleiro dele. Ah, falta onde? Com a bola. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. Começou a remontada. Vamos atrás dessa virada agora. Boa bola pro Messi. Ai, Messi, perdeu. Já tava na frente, Messi. Era só botar o corpo ali e não deixar o cara passar. Vamos lá, hein? Em busca desse empate aqui, cara. Olha o carfezinho. Remarcação. Boa. Pro meio. Boa bola. Boa, Deu o Piero. 3 a 2. Eu falei, a gente vai em busca do empate. 3 a 2. Hum. Hum, quase tomamos. Primeira vez que ele consegue finalizar depois que a gente marcou um gol, mano. Nosso time tá bem. Lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. O Messi não tá levando vantagem aqui nessa pontinha aqui, não. E agora ferrou, hein? Botou o Duco pra correr. Boa. Foi bom, foi bom. Não, Yashin. Não, Yashin. Não, Yashin. Não, Yashin. Tá me impedido, mano. Vou fazer uma substituição. Infelizmente, vou tirar o Messi. Não tá rendendo lá na velocidade. Olha o ataque. Pode vir perigo. Não. Boa. Nosso time deu uma piorada de novo. Ô, louco. Boa bola. Faz o gol. Vamos. Empatamos. Coisa linda, mano. Deu o Pierre Almiron. Cara, impressionante. O Messi não conseguiu fazer isso o jogo todo. Segunda bola que o Almiron recebe. Ele já sai ali da marcação, sei lá. Ficou sozinho e deu um bonito passe. Foi jogado. Deu o Pierre. Quase. Meu Deus, quase. O que foi isso, velho? Tava na cara que a gente ia tomar, né? Poxa, velho. Aí dá até uma pena. Depois de ter conseguido empatar esse jogo. Tentamos, mas não conseguimos. Empatamos no finalzinho, mas ele vai lá e faz mais um gol logo depois que eu fiz o gol. E aí ele sai com a vitória. Nosso primeiro tempo foi muito ruim. A gente acabou aí não conseguindo vencer. Que triste, mano. Foi triste pela luta do nosso time, mas faz parte. Não deu. Tamo junto e até mais.